Olá pessoal, tudo bom com vocês? Já vim mostrar aqui minha mercadoria, olha só quanta estampa linda, gente, agora para o verão, né? E eu vou mostrar o endereço certinho para vocês e o valor aqui dos modelinhos. A gente envia para todo o Brasil através de correio, excursão e também transportadora. O endereço aqui, gente, é Quadra B, Rua 17, Setor Fundac, Feira da Sulanca, de Caruaru, Pernambuco. Lembrando também que tem box lá em Santa Cruz, no Altas Horas. Aí eu passo direitinho o endereço tudo para vocês certinho aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Está aqui, gente, o contato, os dois contatos para atendimento, já tem o catálogo disponível no perfil e de segunda a quinta a gente recebe pedidos para excursão transportadora, certo? E correios a gente aceita a semana toda, sendo que quinta e sexta a gente está aqui nas vendas presenciais, né? Na feira. Então, assim, você entrar em contato quinta e sexta a gente está aqui vendendo presencial. Aí vocês aguardam um pouquinho que a gente atende, vá atendendo por ordem de mensagem depois da feira, tá bom? Então, gente, olha, eu vou começar mostrando aqui que tem vários modelinhos. Qualquer coisa vocês falam com a atendente, qualquer dúvida, tá bom? Alguma dúvida aí de frete, de correio, vocês falam com ela. E para fazer a cotação, a gente precisa do CEP da rua e o carrinho montado para saber também o peso e as medidas, tá bom? Você manda o CEP da sua rua, o carrinho montado com o pedido e a gente faz a cotação para você no aplicativo da Superfrete. Ó, deixa eu começar mostrando aqui, gente, que tem a partir de 15 reais se for no atacado, viu, gente? Aqui a gente vende varejo só na feira, agora para envios a partir de 200 reais em compra. Ó, tem as tixantes, olha como está linda elas, tamanho PMG e também do tamanho GG. Agora o tamanho GG vai ficar de 18 e se for PMG fica de 15, algodão com elastano. Tem várias cores, várias estampas, no caso. Elas são sempre assim, ou off ou elas branquinhas. Elas são clarinhas, né? E com as estampas diferentes. 15 reais. Ó, tem mais ali, ó. Deixa eu mostrar aqui também, gente, ponto de referência, na mesma rua dos banheiros, bem pertinho também aqui da Praça de Alimentação da Quadra B. Deixa eu começar a mostrar os modelinhos aqui para vocês, né? A gente tem vários modelinhos, tanto no liso, como no estampado. Tem novidades também, ó, desses aqui, ó, que estavam faltando. Ó, esses com elastec. Eles ficam de 27 no atacado. Eles vestem até um 46, dependendo do corpo. 44, 46. Ele tem elastec aqui, ó, e a alcinha regula. Aí tem esse outro modelinho aqui, que vai ficar de 25. Ele tem só o elásticozinho na cintura. Esse aqui já tem o elástico no busto. Aí ele faz regulagemzinha aqui também, ó. Esses modelinhos agora para o verão, ó, estampadinhos, no viscolinho. Tem assim, que fica de 35 no atacado, no pipoca, esses modelinhos. E ali para cima tem mais variedade. Eles ficam tudo de 35, esses modelinhos ali. Tem vários modelinhos no catálogo. Se for esse daqui, vai ficar 35 também, ó. Ele vai ser até um 46. Esse daqui também fica 35. Esse, a maioria dos modelinhos fica 35 no atacado, gente, ó. Tem estampas bem alegres, assim, para o verão. Ó, esse veste até um tamanho 46. Ele tem um elásticozinho na cintura. Tem a manguinha. E também você consegue usar ombro a ombro esse modelinho. Babado. Várias estampas. Aí tem esse modelinho também, que fica 35. Ele também veste até um 46. Com babado. Tem esse longo com elastec. 35 também. Viscolinho. Ele faz também a regulagem aqui, amarra. As alcinhas. Ele tem elastec no busto. Veste até um 44, esse daqui. Aí esse daqui também, ele veste até o 46. Também fica de 35. Esse daqui também, ó. Veste até o 46. Esse com babado. Muito vendável esses modelinhos, assim, com alça agora. E ele tem elastec também, ó, na cintura. Veste até um 46. E esse aqui, ele tem carreira de botão. A alcinha dele regula. E ele tem um elásticozinho na parte de trás, esse modelinho aqui. E esse daqui, gente, ele veste até um tamanho 48. Ele faz amarração aqui. Ele é transpassado aqui. Atrás ele é fechado. Deixa eu mostrar que sempre o pessoal pergunta como ele é atrás. Aí ele tem um elasteczinho na cintura. Ele veste até um tamanho 48. Com babado também. Ali pra cima tem outros modelos, gente, também. Tem longo. Se for assim, liso, fica 45 no atacado. Se for os estampados, vai ficar 35. Tem macacão regata. Novidade. Tem macacão de manga, esse verdinho. E tem os modelinhos, tanto de alça como de manga também, que vai ficar a 35 no atacado. E olha, gente, como é lindo também esse modelinho aqui, ó. Novidade. Ele tem os botõezinhos forrados. Ele tem a manguinha de babado soltinho. Fica 35 também, ó, esse daqui. Lindo. Ó, vários modelinhos que tinha esgotado no final de ano a gente conseguiu trazer reposição. Esse aqui, por exemplo, né? Esse também, ó, de manguinha camada. São campeão de vendas. Então, pra mais informações, vocês entram em contato. Lá no catálogo tem mais modelos do que aqui, certo? A gente consegue ter mais modelos lá no catálogo do que trazer pra o banco, por conta do espaço aqui, que não dá pra expor. E a gente só consegue vender o que tá exposto nos manequins. Não adianta trazer outros modelinhos, né? Então, assim, você que quer comprar no online, entre em contato e confere lá no nosso catálogo todos os modelinhos. E você que vem comprar presencial, se você vir aqui pra o box, você vai encontrar esses modelinhos assim, tá bom? Esses daqui, ó. Porque às vezes o pessoal vem com as fotos, é... Tira print, né, das fotos lá no catálogo e vem atrás aqui no box. Aí a gente não tem. Tem mais esses daqui, né, que a gente sempre tá trazendo. É... Tem modelinhos aqui que os clientes já procuram, né? Aí a gente não pode trazer outro modelo e deixar em casa esse... Por exemplo, esse daqui, ó. A gente sempre tá trazendo ele. Aí se eu deixar em casa, aí o cliente que comprou há 15 dias atrás, vem aí, cadê esse modelinho? Se eu tiver colocado outro, se eu fizer a troca, entenderam? Então, assim, se você quiser comprar pra vir retirar no box, quiser comprar no online também, a gente separa também, certo? Pra trazer pra o box. Você que vem pra feira, né? E você que já é acostumado a pedir por excursão, é só fazer o pedido, ó. Tá aqui o contato, certinho. Ó. E a gente envia pra todo o Brasil. É... A partir de R$200,00 em compra. Aqui o endereço do box é Rua 17, quadra B, do R$119,00 ao R$1.022,00 aqui. Aí tá o contato, tá o Instagram também, ó. Siga a gente também lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo, gente. Então é isso. Qualquer dúvida é só vocês falar com a atendente Samara, tá bom? Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo em breve eu vim trazer pra Alvador também, né? Pra vocês verem os modelinhos no corpo também, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Vou encerrando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.